Olá, malta do aço, como é que é? Vamos dar início aqui a mais um vídeo. Hoje vou conduzir aqui um carro que por acaso nunca tinha filmado nenhum. Arrisco-me a dizer que mesmo sem câmaras, acho que nunca tinha andado em nenhum. É aquele motor que a gente gosta, novo, do Grupo Varro, os TFSI's, que tanta fama agora tem, que toda a gente quer um TFSI, seja é a Golf, seja é toda a gente. Hoje vamos andar com esse motor, vá lá, digamos assim, há sempre diferenças de uns para os outros, mas a base está lá, num TT, um carro mais pequeno, mais desportivo, mais de putxarila, verdade, mais de putxarila. Sim, senhora. Aqui ao lado está um amigo meu, o Tiago, neste caso é mesmo um amigo, este gajo conhece, nem deu, não tinha carta. Andavas a mandar máximos no canto da instrução. Aqui há a teixa, à vontade. Esta terceira que está a ser. É, a terceira é muito boa. E aí, 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 a terceira é muito boa.